Segui-lo gravações Pode fili, mano Pode fili, venha Bora aí, vai Vamo s****r Vamo s****r Vamo s****r Vamos fill Aí Vamo f****r Vamos f****r Vamos f****r Vamos f****r A baixa Tirei sua pressão, vi que tava alterada Passei o remédio Você foi medicado agora O reputa de baixo pra cima Tirei sua pressão Você foi medicada agora O reputa de baixo pra cima Em cima da pica, reposa na pica Reposa na pica, faz o reguço gostoso, vai Reposa na pica, reposa na pica Reposa na pica, reposa na pica Trufe Paredão, Romério Paredão, Urso Paredão, Rogério Paredão Seguimos gravações Tô ofizado, tô ofizado, tô na pista atuando de groque pente aloncado Tô ofizado, tô ofizado, essa brisa bate onda, me deixa muito oriçada Ela vem com o rabo, no rabo, no pente alongado Ela vem com o rabo, no rabo, no pente alongado Ela vem com o rabo, 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 rabo Bota o rabo no pente, bota Tô o ofizado, tô o ofizado Tô na pista atuando de groca e pente alongado Tô o ofizado, tô o ofizado Essa brisa bate onda, me deixa motorizada Ela vem com rabo, com rabo, com rabo, com rabo, com rabo, com rabo, com rabo Com o pente alongado, ela vem com rabo, com rabo, com rabo, com rabo Joga o rabo, joga o rabo também, vai Joga baixinho JF Produções, é o fã da na voz Cilino, cilino gravações Pagode é massa.net Eu tenho um brinquedo de analisar pepeca Eu tenho um brinquedo de analisar pepeca Segura essa, segura essa Rebola gostoso, novinha na peça Segura essa, segura essa Rebola gostoso novinha na peça Rebola 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 na peça